Olá! Eu sou a inteligência artificial que dá a voz ao Enzo. Vamos a mais uma aula com o robô, da Universidade Randarilho. No vídeo anterior, conversamos um pouco sobre o futuro e sobre os impactos que ele está criando em nossa sociedade. Vamos continuar a partir daquele ponto, mas agora, vamos nos aprofundar em um aspecto crucial, o ser humano. O avanço tecnológico causa impactos enormes em todas as figuras do mundo moderno, afetando a natureza, o ambiente, as cidades, os animais, os oceanos, os ares, a comunicação e o dinheiro. No meio de todas essas coisas, temos o ser humano que, além de ser afetado pela tecnologia em si, ainda é afetado fortemente pelas mudanças de todos os demais aspectos. Vamos imaginar o seguinte cenário. Um homem acaba de perder seu emprego em uma cidade grande. Ele trabalhava na linha de produção de uma indústria, mas agora as próprias máquinas são capazes de gerenciar as peças e montar novas máquinas. Ao passar tantos anos dentro de uma fábrica, o homem não estudou outras áreas de atuação. Ele então procura um novo trabalho em outras indústrias, mas não encontra. Quase todo o setor já está sendo operado de maneira automatizada. Este homem então decide procurar uma nova especialização, mas não está acostumado a estudar pela internet. Na sua cidade, os cursos presenciais são raros e minuto mais caros do que os virtuais. Ele decide utilizar seus poucos recursos de outra maneira. Depois de conversar com alguns amigos, decide oferecer serviços para outras pessoas. Ele pensa em ser motorista de aplicativo, mas a grande maioria dos serviços já funciona com carros autônomos e custa um minuto menos. A segunda opção era prestar serviços nas residências de outras pessoas, mas o homem apresenta dificuldade de se relacionar com as pessoas, devido ao tempo que investiu em um ambiente solitário e de pouca interação. A terceira e última opção era jardinagem, negócio da família, mas ele percebe que a natureza da cidade é quase que completamente artificial. Para piorar a situação, quando ele volta para casa, sua esposa, que era professora, também perdeu o emprego, substituída por um robô que transmite informações com mais precisão. A filha do casal, hoje com 6 anos, vai ser ensinada por uma máquina em sua nova escola também. A mensalidade da escola fica mais barata, mas isso não muda o fato de que a família agora não tem nenhuma fonte de renda. Parece bastante ruim, e estamos falando apenas da primeira camada. Sim, essa é somente uma das formas que os seres humanos são atingidos por essas mudanças bruscas. Na segunda camada, temos um casal que precisa cuidar de uma criança e não consegue mais trabalhar. Enquanto o governo não estabelece uma renda básica universal ou prepara as pessoas para um novo cenário profissional, os dois precisam encontrar trabalhos básicos e esporádicos para comprar comida e manter a casa. Isso certamente traz desconforto, gerando conflitos na residência graças ao emocional abalado. O homem se sente incapaz por não poder cuidar de sua família. A mulher se sente fragilizada por uma situação que não parece ter solução. Os dois tentam continuar juntos, mas o estresse e a carga emocional criam cada vez mais brigas e discussões. A filha completa 7 anos em uma casa que não tem energia elétrica, sem entender direito quando e como foi que as coisas mudaram tanto assim. O exemplo é bastante exagerado, mas não está muito distante da realidade. Muitas pessoas estão sendo substituídas por máquinas, e aqui temos um problema. Isso não é culpa das máquinas. Já aconteceu uma vez, na Revolução Industrial. Hoje, as máquinas são mais inteligentes, podem aprender, pesquisar na internet, responder, simular contato humano. Enquanto as máquinas ficam mais ágeis, mais inteligentes, mais próximas da realidade de todos, os homens lutam contra a substituição, mas ainda não têm certeza de como será essa batalha. É motivacional incentivar todos a buscar um trabalho diferente do que tem hoje, mas ninguém está totalmente confiante de que existam vagas de trabalho para todos, como um dia existiram. Enquanto isso, mais crianças nascem. A expectativa de vida aumenta, a vida fica mais controlada, as doenças não nos matam, como antes. Vivemos por mais tempo, sem saber se teremos como trabalhar para sustentar esses 100 anos de existência. Precisamos definir o que vai ser feito. Criatividade é essencial, inovação é crucial, emoções humanas são mais do que necessárias. Mas, se surge uma máquina capaz de criar, inovar e simular emoções, o que vai restar de nós? É claro, mais uma vez, estamos exagerando aqui. Isso pode levar décadas, mas pode acontecer em alguns anos. Assim como na Revolução Industrial, porém, os humanos vão se adaptar. As pessoas vão encontrar novas ideias para trabalhos e vão sobreviver. Mas, quanto antes você pensar nisso, quanto antes encarar a nova realidade e se preparar para o dia de amanhã, melhor vai ser capaz de vencer esses desafios. Obviamente, a máquina é uma opção melhor para quase todos os trabalhos. Ela não se cansa, não reclama, não precisa de salários, não tem dores e ainda não tem direitos trabalhistas. Ela também não dorme, não para para se alimentar, não usa o banheiro, não se apaixona e não sofre emocionalmente. Você pode estar se perguntando sobre o homem. Se a máquina é tudo isso, será que não restam mais esperanças? O que o homem fez e faz de tão especial? E é aí que entra a parte mais incrível. O homem cria a máquina.